É um tema muito vasto, que depende de uma série de fatores, e aqui eu coloquei os fatores que eu mais percebo das pessoas que entram na neural, que me procuram, que conversam. Então, eu tentei trazer alguns pontos importantes, mas eu tenho certeza absoluta que não são todos. Então, eu vou apresentar a aula para vocês, e no final a gente conversa para entender qual é o seu caso, cada caso que acontece. Lógico, para quem quiser se expor, porque eu estou gravando e essa aula vai para o YouTube, mas para poder ficar mais preciso para cada caso. Tá bom? Então, eu vou começar priorizando quem chegou, e a gente vai começar a apresentar a aula. Vocês têm alguma informação que vocês gostariam de me oferecer antes da gente iniciar? Por exemplo, o meu interesse é esse, tem alguma situação específica que vocês gostariam de contar? Não? Alguém quer contar alguma coisa? Quer contar alguma história? Senão, eu vou começar a apresentação e a gente conversa depois. Não? Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a apresentação. Então, eu fiz alguns slides aqui para a gente fazer uma aula mais bonita. Então, vamos lá. Dívidas e prosperidade. Tudo depende. Tudo depende. A gente começa estudando cada palavra. Marinês me conhece, sabe que eu gosto de estudar a etimologia de cada palavra. Deixa eu chegar perto do Nivaldo. O Nivaldo está entrando? Oi, Marinês, querida. Bem-vinda. Vou esperar só o Nivaldo chegar, que essa aula é pedido dele. Tá? Eu estou dando essa aula porque foi ele que pediu. Então, eu vou esperar que o áudio dele está conectando. Enquanto isso, a gente vai conversar. O que vocês acham? O que significa dívida para vocês? O que é dívida? O que é dívida? Conversa comigo. Boa noite, Nivaldo. Você é a nossa estrela da noite. Tudo bem por aí? Boa noite, querido. Então, eu vou começar. Tá bom? Vou começar uma apresentação. Tá? Estava esperando você. Então, vamos lá. A gente começa entendendo o que são as dívidas. Qual que é a etimologia da palavra dívida? E qual é a etimologia da palavra prosperidade? Então, vamos lá. Dívida vem do latim, debita. Quantias devidas em dinheiro. De debere. Dever ter uma quantia a pagar. Então, é o que a gente entende que é mesmo. E a prosperidade é uma palavra que vem de prosperitas, de prósperos, afortunado, feliz, de pró, a favor, mais ses, esperança. Tá? Então, é uma pessoa que está feliz, que está afortunada e ainda ela está com esperança. Então, essa é a palavra prosperidade. Então, eu fui buscar uma imagem. Por quê? Eu gosto de trazer o signo, que é a palavra prosperidade, o significado, que é o que ela representa, e uma imagem que represente prosperidade. Essa imagem aqui, para mim, remete prosperidade, por quê? Além de ter aqui envolvido moedas de ouro, e não necessariamente dinheiro, real, dólar, ainda tem um crescimento da parte da natureza, né? Como a terra preta. A gente sabe o quanto a terra preta para plantar, o quanto ela é cheia de nutrientes. Então, aqui tem várias simbologias de prosperidade no sentido mais amplo da palavra. Para a gente entender uma palavra, a gente precisa saber o signo, o significado e o referente. Aqui, na neural, tem a bússola. Aqui é a bússola de uma pessoa endividada. Então, o que vocês enxergam aqui? As pessoas não conhecem muito bem a bússola. A bússola é o mapeamento que a gente faz no cérebro, tá bom? Então, aqui, endividada não, endividada. Desculpa que está um erro de português aqui, que eu só vi agora. Então, quando a gente, quando uma pessoa está endividada, a primeira coisa que chama a atenção é o quanto a percepção dela está diferente do que ela é realmente. Ela acha que ela está se movimentando na vida, prosperando 50%, e a mobilidade, na verdade, dela está com 10%. Então, a gente olha a bússola de uma pessoa, Elenice e Nivaldo. A bússola é o mapeamento que eu realizo no cérebro, tá? Então, a primeira coisa... Então, o que eu posso trazer para vocês? O que eu enxergo no mapeamento que eu faço cerebral, para que vocês tenham mais informações do que normalmente a gente consegue enxergar. Então, aqui, a gente percebe o quanto a pessoa não se conhece. O quanto ela está com níveis muito baixos, a não ser a flexibilidade. A flexibilidade dela é muito alta. Isso quer dizer o quê? É uma pessoa que se adequa, se adapta demais. Então, a bússola dela não está interna. Ela não está precisando de atenção no coração dela. Ela está muito voltada para o mundo externo. E quando a gente está muito voltado para o mundo externo, normalmente a gente fica muito desorientado. Agora eu vou mostrar para vocês a bússola de uma pessoa próspera, tá? Então, essa pessoa chegou na neural com esse índice. Então, para vocês entenderem, tudo que está em preto está em equilíbrio. Olha quantos itens estão em laranja. O quanto essa pessoa está desativada. O quanto ela está desestimulada. Tem áreas aqui, cada área dessa é uma área cerebral. Então, tem áreas que estão muito desativadas. 10%, 10%, 10%, está tudo pouquinho. A não ser a adaptação dela, a adaptabilidade ao mundo externo, a atração dela para o mundo externo, que está muito alta. Então, isso aqui a gente sabe que não dá certo. E isso aqui a gente sabe que dá certo. Então, olha o quão próximo essa pessoa aqui. Esse rapaz, ele recebia por mês um milhão de reais. Então, é uma pessoa próspera mesmo. E ele chegou na neural sem eu treinar ele. Ele chegou na neural com esses índices. Então, olha o quão... A ação dele é a única coisa que está muito diferente. O restante está muito parecido. Olha como ele tem a mente forte. Então, aqui a primeira coisa que chama a atenção é o quão equilibrado ele está, o quão estimulado ele está, quantas áreas no cérebro dele estão em equilíbrio e o quanto ele se conhece. Diferente dessa pessoa aqui. Ela tem a auto-percepção dela, está muito distante da resposta dela, da bússola. Ela acha que está com 20, está com 10. Ela acha que está com 20, está com 10. Ela acha que está com 50, está com 10. A flexibilidade dela está parecida. O relacionamento, ela acha que ela é muito boa e ela não é. Mente está a mesma coisa. Então, aqui tem muito desestímulo. E aqui tem muito estímulo. Certo? Então, aqui, olha. Controle. Olha quanto o cérebro dele responde. Muito alto. E olha como a auto-percepção dele está. Para quem está chegando agora, eu estou mostrando as bússolas de uma pessoa. A bússola é o mapeamento cerebral que eu faço, que mostra como que está o cérebro da pessoa. Tá bom? Então, aqui. Desculpa o erro de português aqui. Não é endividado. Não consigo arrumar agora. Vamos lá. Aqui, olha a diferença dessa pessoa. Olha a bússola de uma pessoa endividada. E olha a bússola de uma pessoa próspera. Então, aqui tem um autoconhecimento muito claro. O autoconhecimento oferece... O que ele oferece? Vamos conversar. O que vocês acham que o autoconhecimento pode oferecer no quesito prosperidade? Boa noite, Mari. Boa noite, Silvia. Boa noite, Ana. Boa noite, linda. Ana Paula, né? Ela gosta que chama ela de Ana Paula. Não é para chamar só de Ana, nem só de Paula. É Ana Paula. Eu já sei, eu já aprendi que ela me ensinou. Então, vamos lá. O que vocês acham que o autoconhecimento é importante? Para a gente ter prosperidade. Conversa comigo. A aula da gente é junto. A gente faz aula junto. Quem já me conhece, já sabe que eu gosto de fazer aula junto. Quem não me conhece, vai me conhecer agora. Porque se eu ficar só falando, não tem graça. Por que o autoconhecimento é tão implacável nas pessoas que conseguem conquistar uma prosperidade? Por quê? Porque eu acredito aqui. Vou falar, Ana Paula. Fala, Amor. Porque eu acredito que com autoconhecimento você vai saber os seus pontos fortes e fracos. Perfeito. Então, quando você domina isso, você sabe o caminho que você tem que seguir. A minha percepção. Pelo pouco que eu conheço. Exatamente isso. Então, você pode colocar luz nos diferenciais que você tem. E você pode, é isso mesmo, Silvia. Você pode utilizar isso a seu favor. Tá bom? Vamos continuar. Vamos lá. Então, aqui é só para vocês terem uma visão maior. Então, vamos lá. Algumas observações. Segundo os erros mais básicos que eu observo na neural. Isso tudo é diante da minha observação. Tá bom? De pessoas. Eu já mapeei mais de 5 mil pessoas. E isso me traz uma visão. Porque eu posso pegar. Olha, dessas 5 mil, 400 pessoas estavam endividadas. E eu consigo trazer o que tem de igual. O que que essas pessoas acontecem no cérebro dela para a gente saber. O que que acontece com as pessoas. Qual é a diferença cerebral entre um cérebro de uma pessoa próspera e de uma pessoa que não está conseguindo sair das dívidas, por exemplo. Tá bom? Então, aqui são os erros mais básicos. Gastar mais do que tem. A grande maioria das pessoas ganha mais e gasta mais. Ah, eu vou ganhar mais, eu gasto mais. E esse gastar é gastar mesmo. Não é investir. Porque se você investe é diferente. Ah, eu vou, eu estou trabalhando na Neural, eu saí na Record, vocês sabem. Eu saindo na Record, apareceram mais pessoas. Eu tive um upgrade. O que que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou comprar roupinha? Não. Eu vou investir no sítio. Por que que eu vou investir no sítio? Porque é, hoje em dia, é o lugar que eu estou investindo dinheiro para construir um futuro spa. Certo? Então, eu preciso fazer uma reforma. Eu ganho aqui, eu invisto no sítio. Eu ganho aqui, eu invisto no sítio. Estou investindo em patrimônio. Cimento, areia, pedreiro, tudo isso que eu estou fazendo. Então, eu estou reinvestindo o meu dinheiro. Normalmente, as pessoas ganham mais agora. Então, agora, por exemplo, eu conheci um rapaz que fazia muito tempo que ele estava desempregado. Antes, ele conseguiu um novo emprego. Antes dele ganhar o primeiro salário, ele foi dar uma volta de helicóptero porque ele estava com muita saudade. Ele gastou um dinheiro que ainda ele nem tinha recebido para fazer uma coisa completamente supérflua. Tudo bem que ele estava com vontade, mas não era a hora. Tinha um monte de coisa para ele resolver antes da vontade de dar uma voltinha de helicóptero. Entendeu? É uma pessoa que foi muito abastada financeiramente e que tem aí uma condição diferenciada. Segundo erro básico, não saber quanto custa. Então, é assim. É importante saber fazer contas. É importante saber aonde o seu dinheiro vai. É importante ter o controle. Por que é importante? Porque você precisa saber, por exemplo, você precisa comprar um carro, tá? Você mora num sítio. Vou falar o meu caso. Eu moro num sítio. Eu preciso de um carro 4x4. Por que que eu preciso desse carro 4x4? Porque para eu trazer pessoas aqui, nesse spa que eu estou querendo fazer, eu preciso de um carro 4x4 para as pessoas chegarem aqui. Porque eu tenho 14 quilômetros de estrada de terra e também para eu conseguir atender as pessoas que eu marquei em São Paulo. Se chover com um carro normal, eu não saio. Certo? Eu preciso de um 4x4. Beleza, eu vou comprar um 4x4, mais antigo, mais barato. Eu preciso dar um jeito de pagar esse carro economizando meu dinheiro por mês. O que que eu vou fazer? Eu preciso de uma estratégia. Porque senão, cada vez que eu ganho mais, eu gasto mais. Eu ganho mais, eu gasto mais. Eu preciso encontrar uma forma inteligente de economizar o dinheiro. Se eu não tenho controle, eu não tenho, eu não sei nem de onde tirar. Então, uma parte do carro hoje, eu consigo economizar na minha viagem para São Paulo. O que que eu faço? Eu paro em Taubaté e vou de ônibus que fica mais barato. Eu já estou economizando um dinheiro, já estou pagando meu carro sem ganhar mais. Entende? Eu não preciso para esse 30%, eu não preciso ganhar mais. Eu estou economizando. Ah, eu vou gastar duas horas a mais. Mas beleza, dá para eu gastar duas horas a mais e economizar esse dinheiro. Entre outras estratégias que eu estou fazendo. Então, a gente precisa sempre se pagar. Olha, eu comprei um carro, como que eu vou fazer para pagar? Olha, se eu diminuir isso, 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 eu já pago 50%. Já vai ficar mais barato para mim. Sem grandes sacrifícios, entende? Tem situações na nossa vida que a gente não tem de onde tirar. Por isso que eu preciso do meu controle. Se eu não tenho controle, eu não tenho, eu não sei de onde tirar. Onde eu posso diminuir? Certo? Esse controle é importante. Marcar tudo. A bala, o chocolatinho, o cafezinho, marcar tudo. É importante ter esse controle. Senão, eu não sei quanto eu gasto. Eu não sei quanto que eu preciso do mínimo. Olha, isso aqui é fixo. Eu preciso de X dinheiros. Eu preciso saber o que é fixo. E eu preciso saber o que é variável. Certo? Vamos voltar lá. Se eu não tenho conhecimento, eu acabo gastando o que eu não tenho. Não saber o quanto vale. O que é isso? Eu preciso ter certeza. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um trabalho fixo. Eu sou CLT. Tá bom? Se eu sou CLT, eu preciso saber quantas horas eu trabalho. Olha, eu sou CLT, eu ganho 300 dinheiros por mês e eu trabalho oito horas por dia. Quatro semanas e meia por semana. Eu preciso saber quanto custa a minha hora. Pra eu ver quanto eu gasto, quanto eu ganho e eu fazer essa equiparação. Porque senão, eu preciso fazer minha hora valer mais. E como que eu faço minha hora valer mais? Eu preciso, às vezes, fazer um curso a mais. Eu preciso fazer um plano B. Eu preciso ter uma renda passiva. Eu preciso encontrar outras formas pra pagar isso aqui. Ah, eu sou autônoma. Tá bom. Eu sou autônoma. Eu já sei a minha... Olha, minha parte... O meu gasto fixo. Eu tenho três cachorros. Eu tenho galinha. Eu tenho gata. Eu tenho carro. Eu vou pra São Paulo duas vezes por mês. Eu fico em hotel. Quanto custa fixo o meu? Ah, custa X. Quantos clientes eu tenho que ter por mês, já que eu atendo... São os meus clientes que me ajudam a pagar as contas. Quantos clientes eu tenho que ter por mês? Ah, eu tenho que ter 25 atendimentos por mês. Quantos clientes... Então, 25. Se eu atendo de 15 em 15, eu preciso ter X clientes por mês. É o mínimo que eu preciso ter. Se eu tiver menos, eu tô gastando mais do que eu tenho. Eu preciso ter essa consciência. Se eu não tiver esse mapa, eu vou me prejudicar. Primeiro, isso é tomada de consciência. Pé no chão. Quanto que eu preciso por mês? Eu preciso... O mínimo. Ah, eu preciso de 3 mil reais por mês. 3 mil reais eu preciso... O que que eu vou fazer pra garantir esses 3 mil reais? Hoje, amanhã, depois... O que que eu vou fazer pra garantir esses 3 mil reais? Então, esse é o mais básico de tudo que eu vejo que as pessoas não tomam pé da situação. Não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam, não sabem quanto vale. Melissa, que história é essa de saber quanto vale? É assim, ó. Todo mundo vale muito aqui, tá? Ah, eu não tô querendo colocar um preço em ninguém. Tô querendo colocar um preço na sua hora. Melissa, eu tenho um emprego e eu sou autônoma. Eu, Melissa, né? Eu trabalho pra neural, eu trabalho pro sítio. Eu tenho várias ocupações. O sítio, por exemplo, eu não sou remunerada pelo sítio, mas eu preciso trabalhar no sítio. A galinha precisa de mim, eu preciso trabalhar no sítio, mas também ela me dá ovo. Então, eu já não tenho que ir no mercado comprar ovo, mas o milho dela custa. Então, tudo isso eu preciso saber quanto que vale a minha hora. Se eu ganho 3 mil reais e eu trabalho 8 horas por dia, eu preciso dividir 3 mil reais dividido 8 horas vezes 5 dias por semana, vezes 6 dias por semana, vezes 7 dias por semana, que sítio não tem sábado, não tem domingo. Todo dia o animal come, todo dia você tem que fazer coisa, quem mora em área rural sabe como é que é. Eu preciso saber quanto custa a minha hora. Porque se eu vou arrumar um plano B, se eu for arrumar uma renda passiva, eu preciso acrescentar. Precisa ser algo que eu não dependo da minha hora. A gente já vai chegar lá, tá bom? Que eu já tô antecipando. Então, essa é a primeira tomada de decisão. Eu preciso tomar pé da situação. Melissa, eu tô com dívida. Beleza. Quanto é só dívida? Aí eu tô com dívida de X dinheiros. Tô com dívida de 5 mil reais. Como que você vai pagar essa dívida se você não sabe quanto que você tá ganhando e quanto que você tá gastando? Da onde você pode tirar? Ah, eu posso economizar aquele hotel e eu posso, por exemplo, fazer algum combinado com algum ex-aluno meu de alugar um quarto, de pegar Airbnb. Eu preciso saber aonde economizar. Entende? Se não, eu não vou conseguir sair do bolo. Eu vou entrando num bolo e eu não vou conseguindo sair desse bolo. Eu preciso tomar pé da situação. Pra eu tomar pé da situação, eu preciso ter a coragem de olhar. O que que tá acontecendo? Como é que eu vou sair dessa situação? Melissa, você já ficou em dívida? Já. Melissa, você já teve situação financeira periclitante? Já. Periclitante de chorar e falar o que é que eu vou comer amanhã. Tá? Então, eu sei o que é ficar numa situação plascada. Certo? E eu arrumei um jeito. Arrumei um jeito e virei o jogo. Então, eu não sou verde, não tenho orelha pontuda. Ó, não tenho. Não tenho antena. Se eu consigo, vocês conseguem. Se eu conseguir, vocês conseguem. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeira tarefa. Tomar pé da situação. Se não tomar pé da situação, vai continuar num bolo. Dá medo, cansa, nem sempre você tem controle, mas precisa tomar pé da situação. Vamos lá. Aqui, saber quanto vale é para você ter um planejamento. Tá bom? Esse último que eu falei. Para você ter um planejamento. Olha. Tá bom, eu vou tirar 100 reais por dia e vou começar a pagar minha dívida de 5 mil reais. Ah, vai demorar X anos. Vai demorar X anos nada. Porque cada vez eu vou ganhar mais e cada vez eu vou conseguir pagar mais rápido. Vamos lá. Agora, mais três erros, tá? São erros agora que não são tão óbvios assim, não são tão típicos assim. Eu quis trazer para vocês uma situação diferente do que eu mais vejo. Porque na neural eu tenho a condição de ter uma percepção diferenciada porque eu atendo muitas pessoas e eu tenho como ler o cérebro. Aí eu pego lá aqueles 45 cérebros que têm aquela mesma situação e eu busco algo que seja padrão. Então, eu estou trazendo para vocês. Isso aqui é o que eu encontro de padrão nas pessoas que têm dívidas, tá? E que não é tão óbvia, não está tão óbvio assim. Que tem mais relação com as soluções. Então, vamos lá. Quando uma pessoa está endividada, ela está tensa. Ela está preocupada, ela já não está dormindo direito. Ela já nem sempre está comendo direito. Normalmente, ela está abusando no doce. Porque vai buscando prazer aonde tem, vai ficando muito ansioso, enfim. Então, um dos erros que a gente comete é fazer a mesma coisa que está todo mundo... A mesma coisa do mesmo jeito que eu sempre fiz. O mundo está mudando muito rápido. Se eu fizer a mesma coisa do mesmo jeito que eu sempre fiz, eu estou atrasada. Eu estou fazendo uma coisa que o mundo já não quer mais. E é como se você sentisse que está tudo escorrendo pelas mãos. Aquilo que antes era fácil, hoje em dia não está mais dando certo. E você não consegue se adequar, se adaptar. Eu posso garantir para vocês que o mercado está cheio de nichos de mercado. E no final a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Agora, se eu fizer a mesma coisa do mesmo jeito, eu não estou me adequando ao mercado. Porque o mercado está muito rápido. Melissa, todo mundo está fazendo coisa de tecnologia. Só tem isso para fazer? Não, não tem só isso para fazer. E é mentira que só tem isso para fazer. Certo? Então, se eu não estiver antenada, se eu não estiver me antenada que eu estou dizendo, é conseguindo acompanhar o mundo. Está tudo muito esquisito nesse momento. Está tudo muito rápido. Então, aqui o que tem que fazer? Plantar, 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 plantar. De forma múltipla, eu planto sementes, tá? O tempo todo. Mas, Melissa, você saiu na Record, você tem um sítio, você está querendo fazer um spa aí no sítio. Eu sei, eu tenho muitas possibilidades. E é exatamente por isso que eu continuo plantando. Porque o mundo pode ser que amanhã todas essas ideias que eu estou tendo, elas não funcionem. E eu preciso ter outras ideias. Então, eu não paro de plantar. Eu planto milhões de sementes, quantas eu consegui por dia. Como que você planta, Melissa? Eu planto todas as possibilidades que eu vejo de eu planto. Eu tenho a possibilidade com algum aluno eu planto. Eu tenho a possibilidade, eu planto o tempo todo, possibilidades. Ah, Melissa, do que você planta? Quanto que, qual é a porcentagem do que realmente vinga? Depende da época. Tem épocas que eu não preciso plantar tanto. O ano passado, por exemplo, eu não precisava plantar tanto. E tudo reverberava muito mais fácil. Esse ano, eu tenho que plantar mil sementes para florescer dez. E eu planto mil sementes. Beleza? Então, eu tenho que pensar em diferenciais. Quando você tem área rural, você descobre possibilidades que você não conhece quando você mora numa cidade. Por exemplo, plantar mogno africano. Ah, eu vou pegar uma área aqui, eu vou plantar mogno africano que daqui 17, 18 anos, isso pode ser uma poupança para mim. Melissa, quer dizer que eu posso arrendar um lugar e mandar plantar mogno africano? Pode. Pode. E isso é um jeito de você não fazer a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Você buscar coisas, principalmente na área rural, para a gente que mora em cidade, é uma imensidão de possibilidades. Que a gente está muito fechado no jeito de fazer, do jeito de cidade grande, não tem só esse jeito para fazer. Certo? Então, eu preciso fazer coisas diferentes. Fazer a mesma coisa de um jeito novo. É isso que vai fazendo com que eu me adeque. Porque aí, eu mudo um pouquinho. Deu certo, eu continuo. Não deu certo, eu mudo mais um pouquinho. Deu certo, eu continuo. Não deu certo, eu mudo um pouquinho. Eu vou trocando a roda do carro em movimento. A prosperidade mora no movimento. Eu congelei de medo, eu estou perdendo tempo, eu estou para trás. Eu já estou atrasada. Certo? Vamos lá. Fazer o que todo mundo está fazendo. Gente, isso é o que... Tem um mar de gente fazendo a mesma coisa. Olha, fazer vídeo no YouTube dá dinheiro. Comece uma propaganda e todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não adianta todo mundo fazer a mesma coisa. Porque senão o mercado não dá conta. O que acontece, o que faz a diferença é você fazer algo diferente. É você... Sempre é a diferença que faz o mercado movimentar. Se todo mundo fizer arroz, o mercado vai sucumbir. Se todo mundo plantar alface, o mercado vai sucumbir. Não adianta todo mundo... Teve propaganda? Vai, faz... Olha isso, está dando certo. Vai lá, faz marketing digital. Não vai dar certo. Já tem muita gente fazendo. Certo? E o que a gente falou antes, um dos erros mais graves é a falta de autoconhecimento, que é o autodesconhecimento. Você não sabe os seus diferenciais. Você não sabe as suas fragilidades. Você não sabe quais são as coisas que você pode fazer, que vai fazer diferença. Porque no fundo, no fundo, no fundo, não é só financeiramente. A gente quer ser útil. Eu quero... Eu quero o meu lugar. Eu quero o meu lugar nessa multidão. Eu quero fazer algo que realmente seja importante. Isso valoriza... Isso acaba virando dinheiro. Mas não é só o dinheiro. É eu quero fazer a minha parte. Eu não estou aqui a passeio. Quero fazer a minha parte. Eu não estou aqui à toa. Certo? Então, esses são os três erros. Agora, vamos para as soluções. Porque não adianta a gente ficar falando só da coisa difícil. Então, soluções para a neural, que eu gosto. Fazer o que... Eu sempre faço isso. Ao contrário do que a propaganda te leva, eu sempre busco fazer o que ninguém está fazendo. Quando eu comecei a ser... Quando eu comecei a estudar neurociência, ninguém estudava neurociência. Neurociência era para médicos. E eu falava... Ai, meu Deus. Eu tinha sido considerada a limítrofe. E eu comecei a estudar cérebro. Eu falei, estou ferrada. Eu que tenho um QI de 70, vou começar a estudar cérebro. Como eu sou doida. Mas eu queria. Tinha uma chama no meu coração. Falando, vai por aqui. Segue o seu coração. Não queira ser igual a todo mundo. Fazer o que todo mundo está fazendo. Faça diferente. Faça o que só você sabe fazer. Experiências. O dois. Aproveitar a sua experiência passada. Não joga fora. Eu fui... Gente, eu fui tanta coisa na minha vida. Como educadora física... Na educação física... Eu não sei se vocês sabem. Mas a gente faz tudo. Mas faz tudo mesmo, gente. Olha, eu fui... A coisa mais absurda que eu fiz, tá? Eu fui... Naquela época, eu entrevistava pá. Eu entrava em festa infantil e ficava entrevistando pessoas. Eu fui recreacionista. Eu fui coreógrafa de escola de samba. Gente, eu fiz de um tudo nessa vida. De um tudo. E foi muito importante. Porque isso me trouxe diferenciais. Eu tenho uma versatilidade que poucas pessoas... Aquela pessoa que começou na mesma profissão... E seguiu na profissão... Ela não tem. Eu tenho uma versatilidade... Porque eu tive que me virar. Oi, Ana. Ana Paula. Ana Cristina. Ana... Ana alguma coisa. Ana Cristina. Ana... Paula Cristina. Paula Cristina. Isso mesmo, né? Ana Cristina. Ana Paula. Ana Paula. Paula Cristina. Muito bem. Já misturei as duas. Então, queridas... Então, o que acontece? Quando você tem várias... Você tem a possibilidade de ter várias profissões. Você tem que se virar para ganhar dinheiro. Gente, eu fiz de um tudo nessa vida. Para vender... Eu vendia biquíni na faculdade de educação física. Tudo bem, amor. Não se preocupe. Eu vendia biquíni na faculdade de educação física. Na faculdade de psicologia, eu vendia bolsa na escola. Na faculdade. Não podia vender. Então, era no intervalo escondido do BDL. Essas coisas que a gente faz. Porque tem que fazer. Você vai se virando. Você aprende a vender. Todo mundo tem que aprender a vender. Porque é uma profissão que o tempo todo a gente está fazendo. A gente está sempre se vendendo. Então, vendas é uma área que ninguém pode falar. Ah, não sei vender. Não. Você tem que saber vender porque você está se vendendo o tempo todo. A sua imagem. A sua ideia. A gente está sempre vendendo alguma coisa. Eu estou vendendo a minha percepção para vocês aqui. Vocês estão aqui me escutando. Dando o tempo de vocês para mim. escutando qual é a minha percepção de dívida e prosperidade. Eu preciso dar uma aula impecável para trazer um diferencial para vocês. Eu preciso ter poder de persuasão. Vocês precisam entender que é mais um testemunho do que um argumento que eu estou trazendo aqui. Eu testemunhei a vida dessas pessoas. Então, quando você tem muita versatilidade, você consegue vender. A área de vendas é a área que na hora do vamos ver, você pega qualquer coisinha para vender, você consegue vender. Tendo uma condição, você vende. Sendo um bom vendedor, você vende. E vendas sempre tem alguma coisa para a gente vender. Certo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Então, experiências. Aproveitar as suas experiências passadas. Como eu fiz muita coisa, eu fui coreógrafa de show, eu fui backing vocal, eu fui coreógrafa de backing vocal, porque eu fui bailarina. Então, eu me tornei coreógrafa porque eu sou atrevida. Entendeu? Então, o atrevimento, ele é importante. Melissa, eu não sei fazer. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Mas eu tenho vergonha. Vai lá e faz. Vai lá e faz com vergonha mesmo. Não importa. Tenha boa vontade e humildade que você vai conseguir fazer bem. E faça com o melhor capricho que você puder. Certo? Porque se alguém está te contratando, essa pessoa merece, no mínimo, o respeito de você dar o seu melhor. E o grande diferencial, gente, relacionamento. Relacionamento é o grande diferencial. Porque o que realmente abre porta na nossa vida é o relacionamento. A Mari, por exemplo, a Mariana que está aqui. Ela me conhece. Ela conhece alguém que está precisando de uma palestra. Ela vai falar, ó, chama a Melissa, que ela dá aula de neurociência. Ó, o Lorival. Ele me conhece. O Lorival é um acupunturista. Olha, Melissa, ela vai ter um congresso de acupuntura. Você não quer mapear o cérebro para poder trazer um diferencial? Sempre quem abre porta são as pessoas. O boca a boca sempre vai ser a melhor opção para te divulgar. Por isso que a gente precisa ter relacionamentos impecáveis. Precisa cuidar das pessoas. Precisa ter respeito pelas pessoas. Porque você nunca sabe, essa semente que você está plantando, o que pode acontecer no futuro. Por exemplo, a History Channel, a Record, tudo veio de relacionamento. Portas que você abre. E todo mundo, uma coisa importante, tá? Para quem está com dívida, uma coisa muito importante. Tem algo que vale mais do que dinheiro. Que é gratidão, gentileza e generosidade. As três juntas. Por exemplo, eu tenho a relação com os meus alunos. Eu sempre procuro dar mais do que eles estão esperando. Sempre. Porque eu amo o que eu faço. Simplesmente assim. É natural, eu amo o que eu faço. Então, eu gosto de atender bem. Eu gosto de dar mais do que eles estão esperando. Com isso, as pessoas ficam gratas. Elas ficam gratas. Elas acabam me ajudando em situações, às vezes, que eu nem espero. Me indicar para um History Channel. Me indicar para uma Record. Me indicar para uma outra pessoa. Olha, veio uma pessoa hoje. Melissa, olha, a Carol Cervellini falou de você. Ela fez um curso com você. Ela gostou muito. Naturalmente, as pessoas me indicam e me divulgam. Então, existe uma troca de gentilezas que é mais importante que o dinheiro. Porque uma pessoa, ela te abre portas que jamais o dinheiro vai abrir. Por isso que eu insisto no relacionamento. O quanto é importante a gente saber se relacionar. Qual é a dica? Busque pessoas no seu relacionamento que possam abrir portas para você. Às vezes, vale a pena ir lá e falar. Cara, eu estou precisando de ajuda. Você pode abrir uma porta para mim? Eu quero trabalhar. Às vezes, vale a pena ir lá e falar a verdade. Olha, eu preciso que abra a porta. Ou fazer troca de gentilezas. Gentilezas. Normalmente, as pessoas ficam gratas com a gentileza que você faz. Hoje, amanhã, quando ela quiser, ela acaba te divulgando. Não é fazer para ser divulgado. Entende? É fazer de coração. E é uma semente que você planta, que naturalmente você colhe mais para frente. É natural. As pessoas são gratas. Tomar cuidado em plantar no asfalto. Não vai ficar nervoso, irritada com pessoas que são ingratas. Porque também tem no nosso caminho pessoas que são ingratas. Não também porque tudo que a gente faz, a gente vai receber. Entende? Tem pessoas que você vai ajudar e elas realmente não vão nem falar obrigado. E está tudo bem. Certo? A grande maioria das pessoas são gratas e vale muito a pena colaborar. Vamos lá. Um pouco a mais de soluções. Eu trouxe dois slides com problemas. Eu quero trazer dois slides com soluções. Dinheiro é energia. Se você não está atraindo dinheiro, é porque provavelmente a sua energia está baixa. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que normalmente prosperidade é uma resultante, não é uma causa. Para você ter atratividade, você precisa estar com alta energia. Então, primeira coisa, igual você fez aquele estudo, é olhar aonde eu estou perdendo a minha energia. Ah, eu estou preocupada demais. Eu não estou dormindo direito. Tá bom. Então, para arrumar a casa, você vai ter que dormir direito e parar de ficar tão preocupada e ter fé. Quem tem fé não tem medo. Vai lá que você vai encontrar um jeito, você vai encontrar uma saída. Segunda coisa muito importante. Ter dinheiro é saber lidar com o tempo. Então, na outra live de prosperidade que eu fiz, eu falei sobre isso. Eu vou falar de novo porque vale a pena. Então, 96% das pessoas não serão ricas. Elas só vão conseguir pagar conta. Elas só vão conseguir pagar boleto. No máximo, fazer uma viagenzinha aqui, comprar um carrinho ali. Mas elas não vão ter grandes ganhos. Porque elas estão trocando tempo por dinheiro. Certo? Quando você troca tempo por dinheiro, você não ganha dinheiro. Por isso, tempo é dinheiro. Tá bom? Então, se você trocar dinheiro, você vai ter um dia fininho. Você tem 24 horas por dia. Você dorme 7 horas. Você tá em casa. Você consegue trabalhar 12 horas. No máximo. Se essas 12 horas valer 1 real cada hora, acabou. Você não vai conseguir aumentar o seu tempo. Por isso que trocar tempo por dinheiro não vai te trazer grande diferencial. 3% das pessoas começam a ganhar dinheiro. O que elas fazem? Elas trocam dinheiro por dinheiro. São os traders, as pessoas que investem dinheiro. Elas já têm dinheiro. Elas já sabem investir. A bolsa não é para amadores. Ela quebra. E eu já atendi pessoas completamente quebradas por conta da parte financeira. Por conta de investimento em bolsa. Querer ganhar dinheiro, teoricamente, fácil. Que de fácil não tem nada saber investir em bolsa. Beleza. 1% ganha dinheiro. O que esse 1% faz? 1%. Reza a lenda que esse 1% faz três coisas. Primeira coisa. Escalar. Você tem um método e você abre franquia. Você escala essa franquia e você consegue ganhar muito dinheiro. E isso é verdade. Tudo que você escalar. Ah, eu fiz um hotel, criei uma rede de hotéis. Escalou, você vai ganhar dinheiro. Tem que saber administrar o negócio. Tá? Também não é uma coisa tão fácil assim. Mas você consegue crescer muito quando você consegue crescer muito quando você multiplica. Porque você multiplica o ganho. Segunda forma. Prosperar em grupo. Então, nós aqui, nós estamos em nove pessoas. A gente começa a investir mil reais cada um e a gente vai comprar, eu já fiz isso, tá? Carro antigo e vender. Aí a gente compra um carro, vende, ganha um dinheirinho, pega aquele dinheiro, reinveste. Eu fiz isso durante a pandemia e eu quadripliquei o investimento. Isso porque estava na pandemia, tá? Só investindo em carro com quem entendia. Eu só coloquei dinheiro. Eu não sei comprar e vender carro, mas eu estava num grupo de pessoas que sabiam comprar e vender. Neste momento, comprar e vender carro é uma roubada. Porque o mercado está parado, tá? Mas foi uma coisa muito próspera para mim. Isso porque eu não entrei num momento mais próspero. Vamos lá. Terceira coisa que mais falam que dá dinheiro. Em intermediação. Então, eu conheço a Ana Paula e conheço o Lorival. Eu sei que o Lorival tem... Ele é acupunturista, né? Ele é auriculopunturista. Então, ele faz acupuntura na orelha. E eu sei que a Ana Paula, ela tem uma plataforma de cursos. E eu sei que o Lorival é impecável e ela está precisando de alguém nessa área. Eu indico e eu ganho na intermediação. Então, existem intermediações que são milionárias. Certo? Isso é algo que você precisa... De novo, a gente volta em conhecer pessoas. Quando eu conheço... Cuidado, viu, Lorivaldo? Cuidado que a bolsa foi feita para quebrar as pessoas. Então, cuidado, tá? Quando... Quando... É bom. Para quem é bom, é muito bom. Mas vocês sabem que é cheio de ciladas, tá? Relacionamento é o que mais traz dinheiro. Normalmente, o que dá dinheiro, que não envolve tempo. Por que que... Prosperar... É... Investir em grupo, escalar, intermediação. Por que que dá dinheiro? Porque não envolve tempo. Tudo que gasta o seu tempo, gasta o seu dinheiro. Então, o que que a gente está falando? A gente está falando de renda passiva. Melissa, dá um exemplo de renda passiva. Há um tempo atrás, se vocês forem... No próximo mercado que vocês forem, vocês vão olhar... Tem um... Sabe aqueles negócios de bala? Que você coloca a moeda e que ou sai uma bala, ou sai um bichinho, ou sai... Sabe esses negócios de... Tá ali. É uma maquininha que você coloca a moeda e sai chiclete, ou sai bichinho, essas coisas. Essa é uma renda passiva. Você compra aquela máquina, enche aquele negócio, coloca no mercado. Aquilo fica trazendo dinheiro sem você fazer nada. Você dá uma porcentagem para o mercado, sei lá, 15%. O restante, você vai lá... Se for um mercado com muita criança, dependendo do que você colocar, você vai ganhando dinheiro. Certo? Renda passiva é quando não envolve o seu tempo. Então, o que dá dinheiro? Quando não envolve o seu tempo. Quando você tem tamanha experiência que não envolve o seu tempo. É aí que você está ganhando dinheiro. É aí que você tem... Se você tiver um, dois, três mercados com esse negocinho de bala, você consegue, você passa lá no final de semana, enche aquele negócio, tira as moedinhas e você vai estar ganhando dinheiro sem envolver o seu real tempo. Você vai gastar uma, duas horas por semana para ir lá recolher e colocar mais balas, enfim, no lugar. Certo? Então, tudo que gasta menos tempo, gasta menos energia e dá mais dinheiro. O ideal seria a gente ter trabalhos que envolvem o nosso tempo e a gente valorizar nossa hora e ter trabalhos de renda passiva, que não envolve o meu tempo. Tá bom? Então, no final a gente conversa para vocês. Aí vocês fazem perguntas caso vocês não entenderem. E a terceira e última dessa parte aqui é inovar, ter amplitude de visão, ver o que ninguém está fazendo, fazer o que ninguém está fazendo, encontrar formas novas de fazer o que você sabe fazer. Adequar o que você fez, que deu muito certo, ao momento atual, ao mundo atual. Então, a amplitude de visão é algo que poucas pessoas têm, pouquíssimas pessoas têm e que faz enorme diferença porque faz eu enxergar além. Eu, Melissa, sempre faço coisas que estão além. Quando eu comecei a estudar neurociência, ninguém estudava neurociência. Quando eu me tornei personal do cérebro, até onde eu sei, eu sou a única personal do cérebro. Qual é o meu diferencial? Eu leio o cérebro para depois eu trazer a solução. Não adianta só treinar o cérebro. Precisa trazer a solução independente do... Eu tenho que ter uma amplitude de visão tamanha que eu enxergo o que ninguém está vendo. Porque é assim que eu encontro nichos de mercado. Certo? Então, fazendo um resumo, qual é a chave? A chave está na percepção. Dependendo de como eu percebo a situação, dependendo da minha amplitude de visão, fica muito fácil para mim mudar, recalcular a rota, fazer um negócio novo, para eu conseguir acompanhar o mercado, acompanhar o mundo. A moeda vai mudar, a gente acompanhar as tendências, as transformações, e a gente conseguir se adequar, se adaptar. Se eu não consigo ter uma percepção, eu fico desorientada. E aí é como se o que eu faço não dá certo, não acontece, não emplaca. Certo? Uma coisa que eu não falei na parte de ter amplitude de visão é assim. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o velcro. Um cidadão foi para o mato, um monte de carrapicho grudou na perna dele, ele olhou aquilo e levou para 3M e desenvolveu o velcro. Quando eu saio, eu transito entre áreas, eu transito entre mundos, eu encontro o diferencial que nesse lugar não vale nada, e se eu levar para o outro, aquilo fica fantástico. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, na cidade onde eu moro, eu moro aqui há dois anos, tem um senhor muito idoso que faz um penado. Vocês sabem o que é penado? Penado é uma espécie de foice, tá? Tem lugares que a gente só consegue carpir, mais ou menos isso, vai, com o penado. Tem um senhor aqui, muito idoso, que ele faz uma espécie de liga, que o penado dele é o melhor penado de todos os tempos, de todas as regiões, de todos os mundos. Esse senhor não conseguiu que nenhum filho dele se interessasse em fazer o penado. Se alguém conversa com esse senhor e transforma essa liga que ele faz, porque o mais importante é o aço dele, que é muito resistente. Se alguém vem aqui, conversa com esse senhor e faz disso uma produção, vai se dar muito bem, porque é o melhor... Para vocês terem noção, como ele está idoso, as pessoas compram cinco, seis penados, sendo que ele cobra... Antes era 30 reais, está 250 reais o penado dele, porque não tem nada parecido para cortar, porque a gente precisa tomar cuidado, senão tudo vai virando mato. Então, o tempo todo você tem que limpar a sua área. E o penado, às vezes, chega em lugares que a motosserra não chega, que a... Outro negócio lá não chega. Então, quando eu transito entre áreas, às vezes eu vejo uma coisa, uma oportunidade, que eu posso multiplicar de forma com a minha cabeça de cidade, com a minha cabeça de empresário, que quem está ali naquele lugar não enxerga. E na área rural isso tem demais. Certo? Então, eu conversei com as pessoas que estavam logo no início. Esse tema, dívida e prosperidade, a gente pode falar amplamente, tem vários caminhos que eu poderia falar. Eu tentei trazer um panorama geral do que eu encontro na neural, de pessoas que eu encontro, que eu mapeio, que eu pude aglomerar 45 pessoas que estavam com muita dívida e colocar no mapa cerebral, para eu poder trazer para vocês o que acontece dentro da gente e quais são os diferenciais. Quais são as soluções? Certo? Perguntas? Alguém tem pergunta? Sugestões? Argumentos? Depoimentos? Enfim. Sou tão clara assim que todo mundo... Fala, Ana! Fala, Ana Paula. Desculpa. Eu vou falar. Imagina, que isso... No caso, achei bem legal. E eu fui acompanhando o seu raciocínio, né? E o que você falou tem lógica, entendeu? Aí eu fui pegando com o que eu tenho, as minhas informações, entendeu? Você foi clara. Que bom. Você foi clara. Pelo menos para mim. Que bom. Pelo menos para mim. Você foi clara. E assim, teve pontos que eu vi que eu deixo em aberto. Que agora, com o que você falou, eu vou fazer um outro trabalho. Eu não tive na hora, na hora que você começou a fazer. Eu falei assim, ai, começou a palestra dela. Ai, peraí um pouquinho. Tô finalizando uma coisa aqui e eu já vou. Ai, ela chegou e falou assim, vai ter a ver com o que você tá buscando agora. Ai, ela falou assim, não, então eu vou assistir. Ela sentou aqui e já veio. Então, eu percebi que, realmente, e conforme você foi falando, até em relação ao que você passa para as pessoas fazerem, entendeu? Eu percebo que pessoas vão descobrindo outro caminho. Eu vejo para o meu pai que, de repente, ah, não, vou por esse. E a minha mãe, ah, não, faz assim. Ai, eu falo, mãe, deixa assim. É, ele descobriu o caminho dele, entendeu? Sim. E, por exemplo, eu vejo que quando você passou para ele, a gente começou a fazer, e aí você, com coisas simples, entendeu? Você vai tomando uma outra dimensão e vai abrindo possibilidades. Eu achei interessante nisso. E você falando, aí eu fui pontuando, fui marcando minhas coisinhas aqui, entendeu? Eu fui pontuando. Eu achei interessante. Tem tudo a ver. Para mim, ficou claro, entendeu? E eu percebi pontos que eu tenho que trabalhar. Eu gostei bastante. Isso fica muito bom, né, Ana Paula? Imagina, linda. Para vocês entenderem, eu conheço elas presencialmente, porque eu atendi, eu atendo o senhor Pedro, que é o pai delas. Que a gente teve um resultado muito lindo com o joelho dele. Então, e foi uma delícia estar com essa família. Porque vem a família toda, e a gente dá risada junto, e a gente fica junto, e foi muito gostoso. Enfim, isso é, isso que é legal. Ó, eu entendi aonde eu posso melhorar. Porque se eu não consigo ver, se eu não consigo perceber, eu acho que está tudo certo, eu acho que estou fazendo tudo, e não estou. Principalmente porque vocês estão na área rural. Então, a quantidade de possibilidades que vocês têm, ela é gigantesca. Certo? Certinho. Oi, Nivaldo. Não estou te escutando. Não estou te escutando. Se você falar em linguagem de surdo, eu não vou entender. Tenta pelo outro. Você está em dois aqui. Vamos ver se ele volta. Está lá tentando resolver as configurações do zoom dele. Mari não quer falar nada? Ah, você está no celular, não desce que sobe. Tenta, Nivaldo, falar. Ah, se você quiser escrever... Eu insisto em transitar entre áreas. Não precisa ser só área rural e cidade. Gente, pode ser... Por exemplo, eu na neurociência vou para a arquitetura e eu encontro um monte de possibilidades. Você transita entre áreas. Às vezes, o que tem numa área, você transporta para outra. E vai ser implacável aquilo. Está ali do lado. Está na lojinha do lado, mas está em outra área. Está em outro setor. Entende? E aí você traz para cá e isso cria um diferencial gigantesco. Mais alguém? Nivaldo, você vai conseguir falar? Você está tentando mexer nas configurações? Ou você não vai conseguir? Mas se mais alguém quiser falar, né? Se mais alguém quer perguntar, fazer alguma pergunta. Fala, Mari. Oi, Mê. Boa noite. Estou ouvindo? Quando você fala em intermediação, você dá esses exemplos. Eu, desde a outra vez que você falou, eu fico pensando... Porque a primeira sensação é que, poxa, a pessoa tem que ter um network de sucesso. Mas aí eu fiquei pensando assim, é no sentido... Hoje se fala muito dos influencers, né? São vendedores, é influencer, mas certa... Vou voltar um pouquinho, meu rostinho. Logo no começo, que o pessoal começou a fazer esse e-blog e tal, as pessoas davam a sensação de que elas estavam falando de uma maneira sem ser contratada pelo produto. Sim. Podia ter, né? Então, sei lá, eu gosto desse creme, gente, experimentei, não sei, mas talvez pro meu tipo de pele e tal. E aí, às vezes, gerava um voucher, alguma coisa. Mas hoje, né? A coisa está no foco de gente que virou até uma profissão, né, Tom? Sim. E aí, o produto é meio vendedor, né? É meio, não. É vendedor. É vendedor. Porque, assim, é o vendedor que aparece na câmera. Porque se o produto me contrata pra falar dele, eu vou falar mal. Não. Eu lembro, assim, de cabelo que ficou afiado, que começou aquele movimento. Vamos cachear e vamos fazer transição pra voltar. Eu lembro que a primeira que eu seguia era desse jeito. E aí, daqui a pouco, as outras já eram. Ai, cheguei. Os recebidos, os recebidos. Já a conversa já era num outro lugar. Sim. Né? E você teria mais exemplos, assim, de intermediação? Tenho vários. Como não cair na coisa da... Eu não sei. Como não cair na... Porque eu penso assim, como ser idôneo, sabe? Sei. Mari, primeira coisa. Ó, eu já... Eu atendi influencers e eu não vi o que é propagado por aí. Tá? Então, eu não vi. A quantidade de seguidores que eles têm nem sempre se confirma uma prosperidade tão vasta, assim, parece mais um número do que, na verdade, algo que se traduza financeiramente. Eu vi gente que não conseguiu vender sem... Fez um supercurso, gastou rios de dinheiro e não conseguiu reverter isso financeiramente, sem pagar. Pagar o investimento que fez, tá? E uma pessoa que tem uma quantidade absurda de seguidores. Bem famosa, tá bom? Formas de intermediação. Então, ó, eu vou falar as formas que eu já tentei, tá? Porque eu acho que o melhor argumento é o testemunho. Eu conheço muita gente porque eu conheço os meus alunos. Meus alunos queridos, maravilhosos, os meus alunos, né? Muitos estão aqui. Meus alunos queridos. Aí eu percebo. Olha, eu tenho uma aluna, por exemplo, tá? Eu tenho uma aluna que ela vende LED para grandes empresas e prefeituras e cidades. Como que ela faz? Ela economiza e ela cobra pelo valor da economia. Entende? Então, você na sua cidade gasta 100 dinheiros. E ela troca o LED e você paga em formato de parcelas ao longo de cinco anos com o valor economizado. Tá bom? Então, eu apresentei essa empresa para uma prefeitura. Se tivesse dado certo, eu ganharia por cinco anos 100 mil reais. Se tivesse dado certo. Tá? Então, mas porque eu conheço alguém que vende LED e eu tive um outro aluno de prefeitura, eu só apresentei de uma forma muito tranquila. Entende? Então, é o que eu falei. Gente, o grande diferencial é relacionamento. Mas, Mari, se aquelas três formas são as formas de ganho financeiro, que é intermediação, prosperar em grupos e escalar, sempre diz respeito ao relacionamento. Às vezes, você tem um perfil, uma outra pessoa tem um outro perfil, você juntando, vocês conseguem fazer um diferencial. Nem sempre precisa ser algo tão grande assim. Entende? Então, é sempre na união. A divisão sempre perde. A união sempre ganha. Por isso que relacionamento é tão importante. Porque, se a gente realmente soubesse se unir, a gente não precisava do dinheiro. Eu faria algo que só eu sei fazer por vocês. O Orival faria algo que só ele sabe fazer. A Ana Paula faria algo. E a gente trocaria. É a união que faz o negócio. O dinheiro, às vezes, até atrapalha. Porque cada dinheiro que a gente troca, a gente precisa pagar tributo. E, gentileza, a gente não paga tributo para ninguém. Entende? Nivaldo, vai conseguir falar? Não sei se ele vai conseguir falar. Estou escutando o cachorro, a televisão, mas eu não sei se você vai conseguir falar. Mari, você está com a mãozinha levantada. Ainda você está querendo falar? Oi, Gabi. Beijo lindo. Querido maravilhoso. Está me ouvindo agora? Não. Estou te ouvindo, Nivaldo. Estou te ouvindo. Ah, perdão. Vou aguardar a moça falar. Mari, você está finalizando? Terminei, terminou. Terminou. Pode falar, Nivaldo. Boa noite, Gabi. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, falando um pouco sobre prosperidade e dívidas. É um assunto fantástico e que envolve, acho que, segundo os estudos aí, eu acho que metade da população brasileira. Ou mais. Eu gostaria de dizer para você que eu estou estudando a questão do trade há oito anos, sabe? Sim. E nessa questão de estudar B3, bolsa, tudo, eu evoluí muito. Ótimo. Como eu cheguei até você? Eu cheguei até você através da Record também, tá? Tá. E onde eu fiquei, assim, achei os resultados que você conseguiu, foi extraordinário com aquela senhora. A Marinês, Nivaldo, ela está aqui com a gente. Ó, Nivaldo, a Marinês está aqui com a gente. A Mari é filha da Marinês. A Mari é filha da Marinês. Ó, coisa linda. Ó, ó. Maravilha. Ó elas aí. Essa senhora sou eu. Essa senhora sou eu. Ó, a senhora é a mestre, é a Melissa, mas a senhora foi a mola que me trouxe aqui. É a mestre também. Ela é mestre. Ela é mestre. Ela é mestre. Ela é mestre. Que maravilha. Aí, depois, eu nessa questão dos estudos do trade, eu evoluí muito, mas muito mesmo. Eu estou num patamar muito bom em termos de conhecimento técnico. Só que o meu software, ele é lento. Ou seja, é o meu cérebro. Entende? Eu preciso, eu precisava aperfeiçoar, porque eu sou muito, a questão do trade é muito autossabotador. Você faz uma análise técnica, você faz uma leitura perfeita. Aí, na hora de você colher, você colhe pouco. Aquele famoso ganha de chiclinha e perde de galão. Passeada. Vamos dizer assim, no jargão aí que a gente usa. Sim. E aí eu deparei com autossabotagem. Não sei se esse termo existe de fato, se é ficção. Mas o que eu precisava é o quê? É aperfeiçoar o meu cérebro. Onde eu vi na neural, essa possibilidade imensa. Essa possibilidade imensa. Eu pratico os marabales. Eu melhorei bastante. Mas ainda, a ansiedade que eu tinha na época, quando eu comecei com os marabales, e mais a minha caminhada mesmo de autoconhecimento, de se profissionalizar, me trouxe mais tranquilidade. Ótimo. Então, eu me encontro no patamar de divisão de águas. Onde eu sinto que eu posso inverter, ganhar muito e perder pouco. Só que ainda eu não consegui virar essa chave. Ainda continuo ganhando pouco. E eu sinto que eu me esforço muito em termos de estudo. Mas ainda a colheita está pequena. Mas não é porque eu não sei. Eu sei. Mas é questão de... Não sei como passar para vocês com palavras. Mas é a questão... É... Não sei. Então, é isso que eu estou aqui procurando com você. O que falta em mim para completar essa pessoa que eu quero ser? Entende? Não é conhecimento mais. Mas eu sinto que é alguma coisa... Esse desequilíbrio. Para mim, é o desequilíbrio que você diz entre o ministério direito e o ministério esquerdo. Que na hora de tomar umas decisões, eu não enxergo aquilo que eu quero enxergar. Alguma coisa na minha mente fala... Não, não. Isso eu não quero que você enxergue. Ou por medo. Ou por alguma outra coisa. E aí eu acabo, como dizer assim, encerrando posições muito cedo. E não sei se você... Eu estou falando muito da área do trade, né? Sim. Porque eu sou na vida pessoal... Vida pessoal, vamos dizer assim, na profissão, de fato, onde eu trago o pão de casa... O pão de casa... De cada dia? O pão de todos os dias para a minha casa. Eu sou policial penal. Entendi. Então, eu tenho uma estabilidade no Estado, né? Tenho uma profissão muito estressante, mas eu tenho estabilidade. Sim. E no trade, eu vi a possibilidade de sair dessa profissão e vir para essa. Entendo. Mas ainda falta esse detalhe, que eu não consigo ganhar dinheiro suficiente para levar o outro. Ainda. Mas eu sinto que eu tenho isso. Desculpa se eu me estendi. Não, imagina. Ó, Nivaldo, é o seguinte. Eu já atendi algumas pessoas de trader. Uma das pessoas muito prósperas, muito próspera, muito mesmo. Ele só trabalha como trader para ele mesmo. E a outra pessoa, extremamente endividada, já perdeu tudo por conta do trader, porque ele viciou e ele não consegue parar. Agora, então, a primeira coisa é, eu vou te contar o que esse primeiro trader explicou para mim. Ele explicou para mim, olha, o foco tem que estar não em ganhar, mas em não errar. Quanto menos você errar, mais você vai ganhar. O ganho é consequência do não erro. Segunda coisa, eu não acredito em auto-sabotagem, porque eu acredito que todo mundo se gosta demais. Se está faltando alguma coisa, está faltando precisão de você saber a hora de tirar o pé, de colocar o pé. E com isso, tem algumas regras, vocês, traders, têm algumas regras. Por exemplo, se ganhar X, para, porque senão você vai começar a perder. Então, o que eu percebo de trader é você entender essas regras e rezar nessa cartilha. Porque é um padrão de regras. Quando você obedece, você consegue. O problema é a parte emocional, que entra e fala, e se eu tentasse mais uma vez? E se eu fizesse mais um lance? E aí, é aí que você coloca em risco. Quanto a você, ah, eu percebo que eu tenho mais para oferecer, eu não posso te responder isso, porque eu não sei o que está acontecendo dentro de você. É muito vago para eu falar, olha, Nivaldo, está acontecendo isso, você está errando naquilo. Eu não tenho como te responder essa pergunta. O que eu sei? Com malabares, você consegue melhorar a sua precisão. Mas a gente precisaria entender com mais profundidade o que está realmente acontecendo dentro de você. Tá bom? Para eu poder te responder. Então, entre em contato comigo depois, para a gente fazer um negócio para eu entender melhor seu mundo interno. Tá bom? Mais alguma pergunta? Fala, meu amor. Eu não sei se eu vou conseguir falar pela internet aqui. Vou tentar. Tá bom. Mas é um prazer estar aqui como aluna da Melissa. É uma aluna bem precisa e certeira, né, Melissa? É. E, assim, é um depoimento, né? Porque, na verdade, eu consegui mesmo essa certeza daquilo que eu quero, certeza mesmo com a neural. E até o Nivaldo, que estava comentando agora, com o mapeamento, né? Eu lembro, o primeiro mapeamento, eu ainda tenho isso, né? Acho que guardado aqui em algum lugar, que eu tinha muita flexibilidade. Você lembra disso, Melissa? Eu tinha muita flexibilidade. Eu não sabia... Ah, excesso... A palavra sua, Melissa, excesso de empatia. Exato. Exato. É algo ainda que me permeia muito, mas só que hoje eu tenho consciência quando isso está excedido. Eu tenho essa consciência, sabe? Que eu não tinha. Eu achava que tinha que fazer. E essa coisa da flexibilidade, que foi algo que eu trabalhei com isso, é que me trouxe certeza do que eu queria. Eu acho que eu explico... Fica bem explicado assim. É, Melissa? Essa flexibilidade em excesso me deixava em dúvida. E aí, quando eu fui percebendo, né? Você foi me guiando através da bússola, esse excesso de flexibilidade, eu acho que a certeza foi diminuindo a dúvida e eu fiquei com uma certeza bem acentuada. Pelo menos é o que eu considero aqui para mim, né? E também uma coisa que eu me considero ser uma pessoa disciplinada e isso me ajudou bastante. Porque se eu tinha essa flexibilidade em excesso e eu fui juntando a certeza, tirando as dúvidas daquilo que estava me atrapalhando, né? Isso aqui, estou em dúvida disso. Não, não tinha dúvida. Eu tinha certeza que eu precisava ser melhorado ou melhor. Não era nem melhorado, precisava ser pontuado com garantia. E isso foi me ajudando em vários... Não foi só na questão do que eu buscava, porque eu buscava uma recuperação da audição, mas eu sabia que eu precisava de uma série de questões a ser resolvida comigo mesma, com o autoconhecimento, para que eu atingisse esse meu propósito, né? Sim. Sim. Quando a Marinês fala... Desculpa, amor. Fala, Marinês. Isso foi fundamental. Quando a Marinês fala em flexibilidade, é quando a gente está aberto demais para o externo e a gente está distante da nossa alma. Então, na verdade, na verdade, o nosso coração é nosso guia, mas a gente tem uma série de de tendências, inclusive da educação. Por exemplo, a Marinês é uma pessoa muito amorosa, né? Que preza muito o outro. Aí fica muito fácil ela comprar problema. Era fácil ela comprar problema. Como é que você cobra um valor por aula se você sabe que aquela família está precisando e você vai ficando um engodo, porque você quer fazer, aquela pessoa está precisando, você fala, vai só mais um pouquinho, eu vou ajudar só essa pessoa, e daqui a pouco você está fazendo uma ONG, com dificuldade financeira dentro de casa. É comum isso acontecer, porque no nosso país é muito incentivada a empatia. O que deveria ser incentivado no nosso país? Que todo mundo tivesse direito de cobrar o valor adequado e todo mundo tivesse dinheiro para pagar o valor adequado. Isso seria respeitoso com todo mundo. E não ter pessoas que não têm como pagar, por exemplo. Então, a gente acaba ficando num engodo, isso que eu estou falando, é muito comum. Estou aproveitando o exemplo da Marinês, que ela falou, é muito comum acontecer. Eu mesmo já entrei nessa cilada várias vezes. Eu falo, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Hoje, como que eu faço? Eu atendo X alunos e a partir de X alunos eu posso atender um gratuito. E hoje em dia eu não atendo nem mais um gratuito. Eu atendo sempre 50%, 30%, porque todo mundo tem alguma coisa para trocar. Entende? Senão você também está desrespeitando. Você está falando para aquela pessoa, você não consegue. Você não tem condição. Não, se você é inteligente, você se vira e você vai conseguir aí pagar pelo menos 30%, pelo menos 50%. Entende? Porque isso também é respeito. Então, você tem que criar um critério. Igual eu estava falando ali atrás, você tem que criar um critério. Olha, desses daqui eu vou cobrar e esse aqui que eu estou querendo ajudar, eu vou ajudar com 50%, com 70%, mas eu vou ajudar. Para a gente tomar cuidado, porque o que a Marinês está falando da área de flexibilidade dela ser alta, o brasileiro tem a aula de flexibilidade muito alta. Como é que a gente ganha dinheiro, então? Se a gente está focado no externo, se a gente compra problema dos outros, como que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? Se eu acho que todo mundo precisa mais do que eu, se eu tenho uma capinha de Mulher Maravilha que eu acho que eu sou poderosa e eu sou capaz de ajudar todo mundo. Todo mundo tem um cérebro, todo mundo é capaz. Eu preciso tirar o melhor das pessoas. Se eu não cobrar algum valor, eu estou desrespeitando toda a minha jornada e eu estou desrespeitando essa pessoa. E na nossa cultura é explicado completamente diferente. Se você não ajudar o próximo, você está sendo egoísta. Será que eu estou sendo egoísta ou será que eu não estou respeitando a inteligência do outro de ser capaz de conseguir chegar lá? Entende? Então, tem algumas coisas que a gente almoça e janta todos os dias, de forma cultural, que prejudicam o nosso ganho financeiro. E a nossa área de flexibilidade é exatamente isso. O outro está mais importante do que eu. Nem é certo eu ser mais importante que o outro, nem é certo o outro ser mais importante que eu. Nós estamos sob o mesmo patamar. Da mesma forma que ele merece, eu mereço. Qualquer coisa diferente disso está errado. Se eu abro mão de mim para ajudar o outro, quando eu não posso, se financeiramente você não está realmente abastada, você não pode ajudar. Você precisa usar o seu tempo para ganhar dinheiro. Eu só estou usando o exemplo que a Marinesta falou, tá? Já que a gente é muito próxima, eu estou aproveitando, porque ela é muito sábia e ela me dá dicas o tempo todo. Então, eu estou seguindo aqui a orientação do que ela falou para falar para vocês. A gente precisa tomar cuidado com a nossa capacidade de ajudar. Se eu ajudar alguém e desajudar, não existe essa palavra, mas eu me prejudicar, eu não estou ajudando o outro, eu estou me prejudicando. Só existe ajuda quando todo mundo ganha. Então, por que o que prospera é prosperar em grupo? Porque a prosperidade mora quando todo mundo ganha. Essa é a fórmula da prosperidade verdadeira. É quando todo mundo ganha. Se numa relação só um ganha, está errado. E a gente faz isso com muita facilidade. Porque culturalmente, isso é colocado como certo. Como ser uma pessoa temente a Deus, como fazer o certo, como estar em evolução, como ser uma pessoa sensível. E aí eu estou me prejudicando. Não posso fazer isso comigo, não é justo. Então, precisamos ser mais responsáveis conosco. Fechar essa área da flexibilidade. Eu e o outro, a gente está no mesmo patamar. Eu não posso desrespeitar o outro, falando que ele não é capaz de ganhar dinheiro. Não. Olha, hoje eu vou te oferecer essa gentileza e você, o valor vai ficar na caderneta. Como que você vai pagar? Ah, eu vou pagar em 16 vezes. Está ótimo. Você vai pagar em 16 vezes. Não fazer de forma desrespeitada. Fala, Silvia. Desrespeitosa. Você vai falar ou você vai escrever? Vou falar, vou abrir um vídeo aqui, peraí. Melhor, melhor. Fala, Silvia. Boa noite, linda. Gente, boa noite a todo mundo. Nossa, muito legal essa aula de hoje, porque eu remeto tudo o que você falou à minha carreira artística. O que mais eu posso focar dentro daquilo que no dia a dia eu acabo deixando, sabe? Mas se eu fizer isso, eu vou ter um diferencial. Então, é uma coisa que estava aqui adormecido. E aí, quando você falou, eu falei, caramba, ela está pensando como eu, não é possível. Que bom. É claro, a gente está pensando... Não é que você está pensando, é eu que estou pensando como você, que estava adormecido. Estamos pensando juntas. Eu fiz um vídeo, um trecho de Lady Macbeth em inglês, eu sozinha, eu estudei. Aquela entonação britânica antiga da época de Shakespeare é difícil pra caramba. Mas enfim, eu fiz e eu tomei umas notas sem aí de alguns especialistas no meu artístico. Mas aí, eu assisti um outro vídeo de uma atriz de Hollywood fazendo, ela já é uma senhora fazendo. E eu peguei e gravei esse vídeo e falei, eu quero fazer nessa pegada aqui. E eu estou pra refazer faz tempo. Então, você me despertou isso, eu vou fazer, eu vou até te marcar. Quando eu divulgar. Por quê? Porque é um diferencial. Continua, querida. Ótimo, continua. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Eu vou fazer. E outra coisa também que eu lembrei, você falando, que as pessoas, o ideal seria que todo mundo pudesse pagar o valor que a pessoa merece. E eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho pensado e não pedi mais desconto, nem que eu divida em mil vezes, sabe? Porque isso também vai me tornar uma pessoa próspera. A pessoa vai olhar pra mim e vai falar, cara, ela é próspera, é batalhadora. Porque muitas pessoas também pedem coisas pra mim, no meio artístico. Pede que nesse dia, um cara que eu vi uma vez só pessoalmente, mora lá em São José do Rio Preto. E falou, Silvio, eu passei mal, estou tomando coração. Só que eu falei, não somos amigos, né? Mas há muito tempo a gente não se falava e falamos só um pouquinho. Do nada ele apareceu pedindo dinheiro pra mim. E dinheiro é uma coisa que eu falei, eu não empresto mais. Porque aconteceu uma coisa muito chata comigo, que foi a própria madrinha do meu filho, que estava numa situação muito difícil. Há 13 anos atrás, vai vendo? Há 13 anos atrás. E ela estava com um cheque que ela ia trocar no agiota, que era o próprio irmão do marido dela, e cobrava uma taxa muito alta. Aí eu estava muito, muito, eu tinha muito dinheiro guardado naquela época. E eu peguei e falei, imagina, eu rasguei o cheque na hora, ela deu um grito, eu falei, calma, espero que eu já venho. Eu fui em casa, peguei esses 3 mil no elástico, falei, toma aqui. Ela começou a chorar, né? Porque quem que faz isso, né? Sei lá. Aí eu falei, ela falou, eu posso devolver o mês que vem? Por que você devolve daqui a 5 meses, só no Natal? Até hoje, ela não devolveu o meu dinheiro. O que aconteceu, eu me afastei dela, porque eu fiquei indignada. E um dia que ela veio trazer meu filho aqui na minha casa, há 9 anos atrás, ela parou o carro mais lá, ali pra baixo, porque ela trocou de carro. Aí eu saí na rua, fiz questão, fui lá, na janela dela, e ela falou, oi, tudo bem? Ela falou, ai, sim, me disse, olha, é que a minha irmã... Que vergonha, né? Ela falou, ai, é que a minha irmã me ajudou a comprar esse carro, sabe? E eu falei, imagina, querida, fiquem em paz. Isso dia não é nada pra mim, tá? Tchau, vambora, vambora, Gabriel, vambora. Uma pessoa que eu amava de paixão, que eu dormia na casa dela, sabe? Ela, enfim, a gente, a amizade acabou aí. Então, esses dias, esse rapaz pediu dinheiro pra mim, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, há muitos anos, que eu não entro num shopping pra comprar uma camiseta, tudo que eu uso é de brechó. Tudo, tudo. A bolsa, a pochete, a calça, a blusa, porque eu tenho um brechó, e eu acabei minimizando de um jeito, economizando de um jeito. E aí, eu falei pro meu filho, Bia, a mamãe tem um sonho de comprar uma bolsa. Acho que eu vou... Aí, eu estou, eu comprei essa bolsa, mas eu me senti culpada, culpada, culpada. E nesse mesmo dia que eu estava tão feliz que eu tinha comprado essa bolsa, esse rapaz me pediu 150 reais pra ele comprar remédio. E aí, sabe, quando você chega, você fala, meu, há quantos anos eu não compro nada pra mim. Cara, eu tô muito feliz. Nossa, eu vim de ônibus. Eu vim toda feliz com aquela bolsinha. E aí, ele pediu e eu... E aí, ele esvaziou, eu sabe. Eu me senti muito culpada por eu não ter aquele dinheiro, ou até teria, mas eu falei pra mim que eu não vou mais emprestar. Porque... Aí, eu falei, então, faz o seguinte, me dá a receita que eu vou conseguir esses remédios pra você. E aí, eu percebi que ele estava mentindo. Eu falei, não, 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 eu precisava do dinheiro mesmo. Aí, esses dias, ele postou no Facebook, você vai saber quem são seus amigos quando você precisar, quando você ficar doente e precisar de ajuda financeira. Aí, eu respondi, eu fiquei pensando, sabe? Então, acho assim, que realmente, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que pedem desconto, que falam, ah, eu não posso. Às vezes, a pessoa pode. É que a escassez mental dela é muito grande. E aí, ela não avança, ela tem medo, né? Você está falando uma coisa muito importante. A gente tem que tomar cuidado com os padrões que a gente segue. Porque essa escassez, ela acaba virando um padrão. E aí, tudo vira escassez. Entende? Você fez super certo ir no shopping, comprar bolsa. A gente não pode fazer o tempo todo, mas é importante a gente não viver num padrão. Nem gastar mais do que a gente pode. E também tomar cuidado com o minimalismo e com a escassez, porque vai criando um padrão de pobreza. Nossa, é muito, Melissa. Gente, é muito. Porque, assim, depois que eu... Quando eu estava com o meu ex, a gente ficou 15 anos, ele me ajudava em tudo. Eu fiquei segura, sabe? Eu era uma mulher muito... Mesmo que eu estava trabalhando, eu era insegura. Então, eu comecei a me sentir segura financeiramente. Aí, depois que a gente se separou, que já deu aí uns quatro anos, eu comecei com essa onda, eu comecei num declínio, uma coisa de escassez, um medo. Tipo, meu, vai chegar uma multa de carro, eu não vou conseguir pagar essa multa. Melhor não sair de carro, vou sair de outro. Nossa, umas coisinhas, umas paranoias. Aí, eu falei, não, cara, eu vou comprar a minha bolsa. E o mais legal de tudo isso é que, quando eu entrei nessa loja, era nove e meia da noite, tinha a moça no caixa, tinha a gerente e tinha uma vendedora. É uma lojinha bem pequena. E aí, eu entrei bem simples, juro que não sei. Hoje, eu estou bem arrumada, mas eu estava com uma camiseta rasgada, que assim, estava rasgada, e o meu gato puxou. E eu fui assim mesmo. O tênis que esgachou na frente, mas é o que eu ganhei do meu filho há uns anos, eu amo esse tênis. Mas aí, e essa mochila de nylon, de brechó, sabe, sem maquiagem, sem nada, eu entrei bem devagarinho, assim, olhando. Aí, a vendedora olhou, eu percebi que uma olhou para a outra. Aí, eu falei, nossa, moço, por favor, essa bolsa aqui é bonita, que material é? E aí, eu comecei, põe a bolsa, deixa eu ver, aí eu faço o vídeo, olha, eu vi essa bolsa, e eu sei que o tempo todo, elas duvidaram de mim. Aí, eu perguntei para a vendedora, como é que está hoje, minha amiga? Vendeu? Ela falou, não, não vendi nada. Eu falei, eu te entendo, porque eu já trabalhei aqui nesse shopping, na Vivara, e é difícil mesmo, só que eu vendia bastante, e eu acabei saindo da empresa por causa de briga com o vendedor, sabia? É? Eu falei, é, mas eu sei a rotina como que é, é muito difícil mesmo. Você fecha o shopping, ainda fica mais uma hora no shopping, na loja, é muito chato, e não bate-meça, né, amiga? Ah, é, está difícil, né, porque eu tenho um filhinho. Eu falei, então, hoje é seu dia de sorte, eu vou levar essa bolsa aqui. Ela, acho que ela achou que eu ia roubar alguma coisa, porque eu estava bem desajeitada, sabe? Sim. E aí, ela começou uma correria, e eu sei que correria é essa, é uma tática que a gente, como vendedora de shopping, usa. Quando você decide que você vai ficar, a gente corre para passar o cartão, para não dar tempo de você dizer, isso é, arrepender, né? Sim. Então, ela começou naquela correria, e eu comecei a dar risada. Eu falei, mas e o certo? Deixa eu dar essa outra aqui. Mas hoje eu vou ficar para essa aqui, que é 100 reais a mais, né? Deixa aqui. Ah, eu quero essa aqui então. Aí eu peguei a bolsa, olha, eu sei que foi uma correria para passar. Eu falei, pô, passa rápido, passa rápido, e hoje, essa bolsa você vai vender, eu posso ter certeza. Mas olha, a moça me levou até a porta, e eu falei, ela falou, essa, eu vou estar com o carro aqui, eu falei, não, eu vou de ônibus hoje, hoje eu quero andar. Não sabe, ela que estava lidando com uma artista, né? E a artista tem dessas coisas, a gente é poêmio, anda na rua, anda de ônibus, o que tiver vontade, né? É, Silvia, aí ela ficou assim, sabe? Sim, você começou falando da questão de, eu não vou mais pedir desconto, faça isso. Você, é importante, eu, eu gosto, eu gosto de pagar o valor cheio, eu tenho, eu tenho que respeitar essa pessoa, eu gosto disso, porque eu acho que o certo é esse, entende? Senão a gente pede desconto para tudo, e isso vai criando uma escassez. Sim. Vai criando um padrão de escassez. A gente... Eu não peço mais. Ótimo, ótimo, querida, continua, continua assim. É. Pessoal, então, eu vou começar a encerrar a nossa aula, eu agradeço muito, obrigada, Silvia, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. A gente tem um grupo no Telegram, não sei se vocês estão no grupo do Telegram, eu sei que o Nivaldo tá, a gente tem um grupo no Telegram que a gente fala um pouquinho, Silvia tá, né, Silvia? É, a gente fala um pouquinho, às vezes... Eu não tenho que usar o Telegram. É. A gente fala um pouquinho, às vezes, não fala muito, mas ali eu tiro dúvidas, ali o Nivaldo pediu a, a aula, essa aula foi por causa de um pedido do Nivaldo, da parte de prosperidade, então, vocês fazem o pedido, eu fico entendendo o que é importante, a gente vai seguindo, porque assim eu posso oferecer pra vocês o que tá importante, o que tá necessário, certo? Agora, o que eu acho? Olha, eu já, eu já assisti pessoas, prosperando vertiginosamente, eu já assisti pessoas que entraram, na Neural, de uma forma, saíram de outra, eu garanto, todo mundo tem saída. Você tem um cérebro, então você tem tudo. Provavelmente, tá fazendo alguma coisa de, que tá prejudicando a sua, a sua prosperidade. se você não errar, você vai prosperar, se você não errar e acertar, aí ninguém te segura. Certo? Se a ponta do nosso dedo é diferente no mundo todo, você tem um diferencial, de informação, conhecimento e sabedoria, que ninguém tem. E você pode oferecer isso pro mundo. Nossa missão é descobrir qual é o nosso diferencial e oferecer pro mundo. Essa é a nossa primeira missão. Se o seu dedo é diferente, você é diferente em tudo. Não queira ser igual. Use o seu diferencial para criar algo que não tem lugar nenhum. Certo? Sai desse lugar de mesmice, de, olha, todo mundo tem que ser igual. Sai daí. Onde tá todo mundo igual, ninguém ganha. É o diferente que faz a nossa diferença ficar tão rica. E qualquer dúvida, vocês me chamam, eu respondo e etc. Tá bom, amores? Beijos, boa noite. Beijo. Beijo, beijo, Gabriel, 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 Gabriel. Beijo, beijo. Beijo, Maris, beijo, Marines. Beijo, Ana, Paula, Paula, Cristina, Lorival, Nivaldo, Elenice, Ilvia. Beijo, Marines. Beijo, Maris. Faz. Uma boa noite. Só uma pergunta rapidinho. Aquele aparelho que você comprou, como é que tá? Deu resultado? Para as pessoas, algumas pessoas que estão treinando, estão tendo resultado. Para a dificuldade auditiva, né? Sim, para algumas pessoas, sim. Está tendo resultado. Né, Lorival? Está tendo resultado, sim. Eu não estou... Eu tenho usado o outro. O outro. As pessoas estão tendo resultado, sim. Eu tenho usado o outro por de ouvido. É o pessoal com dificuldade auditiva. A Silvia está perguntando do curso de dificuldade auditiva, que a Marines também estava junto comigo. Tá bom? Esse, para quem não conhece, esse fone de ouvido é de condução óssea. Só para vocês entenderem. Condução óssea. É, ele treme. Estou achando legal. Ele serve para zumbido também, não? Não. Só para perder auditiva. Tá bom. Beijinho. Beijo para todos. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, beijo.